Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lest Tropa. Hoje eu vou trazer um pouco de dicas avançadas. Isso aqui eu acho que é um ADM, um pouquinho aqui, raider a base dele pra você fazer a base aqui no lugar. Fazer, enfim, fazer um tutorial aqui das dicas avançadas pra você, né Tropa? Uma coisa que eu descobri, uma base que eu fui raidar essa semana passada. Essa semana passada, na semana passada no caso, né Tropa? Então uma coisa que eu fui raidar nessa base, eu encontrei esse raçador desse jeito. Então essa aqui é uma dica pra vocês, galera, uma dica avançada pra vocês defender a sua base quando você estiver off, né? No caso, pra sua base se autodefender quando você não estiver online, quando você estiver off aí, dormindo, né Tropa? Pra você não acordar com aquele barulhinho insano, o barulhinho da água que chega a dói o coração, né Platinox? Então galera, vou fazer um quadradinho aqui, mas é só um quadradinho, galera, mas é tipo... É um exemplo como se fosse uma base, tá? Faz como se fosse uma base gigantesca, é a sua base, tá? Essa aqui, galera, é o... No caso, é o raçador onde você coloca o raçador, tá na quinta da casa. Você vem e coloca as duas janelas, e você faz isso nos quatro cantos da casa, né? Você vem aqui e coloca a janela, depois você vem e coloca... Depois você coloca o telhado ali, e aí o teto, no caso, e aí você coloca o raçador em cima, né Tropa? É assim que você faz. Porém, galera, esse aqui tem um defeito. Deixa eu colocar o raçador aqui pra mostrar, pra ficar melhor pra vocês entenderem. Ô meu Deus, vai bem. Platinho! Ai meu Deus do céu, parece que o alvo tá de ressaca ainda, Platinoxki. Consegui. Então, galera, qual que é o defeito desse daqui? Galera, isso aqui tem como o cara ficar descarregando o raçador, né Tropa? E é muito fácil, né Tropa? Olha aqui, o cara vem aqui, fica na negativa do raçador. O cara consegue simplesmente andar aqui debaixo, Tropa. Se tiver uma porta aqui perto, alguma coisa, o cara simplesmente consegue destruir sem precisar de chegar perto. E tem outra coisa também, galera, que se o cara vir aqui, colocar a escada... Aqui, colocar a escada aqui, acabou. O raçador vai ficar atirando à toa na escada, e não vai atirar num cara que estiver perto, né Tropa? Aí você vai e coloca esse daqui, destruir aqui, vou fazer lá na parte de cima. Que é o que você coloca lá no caso, no teto da sua base, né Tropa? Pra você colocar... Aí você coloca três lados, né? Aí você coloca uma na frente do outro, pra poder cobrir as costas do raçador. Deixa eu fazer aqui direitinho, pra você não ter dúvida, né? Pra você entender direito. Pronto, essa aqui ele tem três lados, né Tropa? Então o raçador consegue proteger três lados da base, porém, tem um mesmo problema, Tropa. O cara vem aqui, fica abaixado. É aqui, acho que se colocar o raçador primeiro. Deixa eu ver se não vou colocar a escada aqui, a janela aqui não, acho que não vai dar pra colocar. Eu já coloquei o telhado. Deixa eu virar aqui, acho que dá. Só o outro lá, acho que não vai dar, né? É isso que ainda deu, acho que o terceiro lá não vai conseguir... Opa, meu Deus, caí aqui. Deixa eu aproveitar e já vou aumentar mais esse aqui também. Deixa eu aumentar aqui, porque depois eu vou fazer o outro raçador, o outro raçador, o outro veio, né? Fica melhor, quanto maior a basinha pra eu explicar pra vocês e melhor pra vocês entenderem também. Coloquei errado ali. Pronto. Então, galera, aqui fica os três lados, né? Os três lados do raçador, você consegue defender a sua base, três lados do raçador. Aí você vem e coloca o outro lá nas costas, virado pra cá. E aí um raçador defende o outro, o cara não destruir, no caso, o cara não pousar em cima da sua base, né Tropa? Isso aqui você vai colocar no teto da base, certo? Galera, tem o mesmo defeito. Você se abaixa perto do raçador, o cara vem aqui e consegue destruir no meio. Aí a partir da hora que o cara destruiu o primeiro teto da sua base, o cara vai entrar pra dentro do teto. E aí o raçador já não vai mais alcançar, ou seja, o raçador já não vai mais conseguir atirar no cara. Então o cara vai continuar descendo no teto da sua base, vai chegar no meio da sua base, lá no miolo. E você, o raçador simplesmente não vai atirar. Vai começar a atirar só no começo e depois não atira mais. Mas, galera, agora é a dica que eu vou mostrar pra vocês. A dica avançada muito insana, Tropa. É uma coisa que eu vi na base do Platinose, que eu achei muito interessante. E agora, você já sabe também, o Alpha já começou a usar essa nova dica, Tropa. Primeiramente, galera, você vai fazer um quadradinho e vai deixar uma parte sem colocar aqui em meia parede, tá bom? Você vem e vai colocar o raçador aqui em cima, Tropa. Cadê o raçador? Ah, tá aqui. Acho que tinha quebrado ele já, meu Deus do céu. Lembrando, galera, esse aqui é um servidor mod, tá, Tropa? Entrei aqui só pra poder gravar esse vídeo pra vocês de dica, beleza? E aqui, galera, o certo é você colocar pelo tempo em frente. Acho que é isso, meu Deus. Ué, mas o cara não morria com a... Com a metralhadora, caramba. KK? Que estranho, Tropa. Ué, eu não sabia dessa, não. Eu atirei no cara KK, o cara era DM, eu tava do lado dele, lá em cima, quando tava na base. Eu atirei nele com rocket e tudo, o cara não morreu. Aí agora o raçador tirou, o cara morreu, eu não entendi essa, não. Aqui, galera, agora o que você vai fazer? Você vai precisar de uma forja grande, certo? Você vai colocar o raçador lá em cima e você vai ter que bugar a forja grande. Pra quem não sabe bugar a forja grande, galera, você tem que esperar ela ficar azul, tá vendo? Você vai colocar ela e fica azul, você tem que clicar pra colocar a forja e clicar pra atirar aqui, ó. Onde você coloca. Você tem que fazer isso bem rápido, Tropa. Muito rápido mesmo. Galera, já deu pra vocês entenderem mais ou menos aqui como que funciona, né, Platinose? Aí você vem aqui, Tropa, fica muito barato. Quando não é meia parede, Tropa, é muito barato pra você upar isso daqui, galera. É muito barato. Você vai usar, se eu não me engano, 150 pedra e 150 ferro e 15 steel. Então, galera, é uma coisa muito, muito barata mesmo, Tropa. É muito barato pra você upar isso daqui. Então, você vai sempre, toda vez que você for recarregar o raçador, galera, você vai precisar quebrar uma meia parede dessa aqui pra você ter acesso ao seu raçador, tá bom? Agora aqui, galera, olha só. O raçador, ele tem, não sei se vocês conseguem ver ali, ó, o laser vermelho do raçador. Então, galera, ele tem o giro 360 grau, ou seja, ele tem, a visão dele, galera, é 360. Qualquer lado que o cara chegar, ele vai atirar no cara, Tropa. O cara vai descarregar o raçador igual, porém, o cara vai ter que ficar chegando perto. Se você colocar o raçador no limpo, como eu sempre fazia também, no caso, no muro da base, essas coisas. O cara vem aqui, coloca uma fundação, não faz conta que essa parede é uma fundação. O cara coloca a fundação, vai lá, atira no raçador e ele atira loucamente no cara até descarregar a munição. E o cara simplesmente chega na sua base. E agora, galera, se você colocar essa forja grande, bugar ela dentro do raçador, no caso do raçador ficar dentro dela, você pode atirar à toa, não tem como o cara bugar o raçador pra poder descarregar ele, Tropa. O único jeito é o cara ficar vindo aqui e morrendo pra ele. Se você colocar no teto da sua base, Tropa, o cara vai ter que vir ou de L, ou vai ter que vir de planador, isso. Ou seja, o planador também quebra, não é só um barato pra fazer, ele pode também, não é barato pra fazer. Então, de qualquer jeito, galera, se você colocar 4 mil munição aqui, pro cara destruir isso daqui, Tropa, o cara tem que gastar 13 C4. O único jeito de você destruir isso aqui, galera, deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Você vai ter que quebrar primeiro a forja, tá vendo? Agora sim, você tem acesso ao raçador, tá vendo? O único jeito do cara quebrar esse raçador é isso, galera. O cara tem que quebrar, gastar 13 C4 aqui e depois mais 4 C4 pra poder destruir o seu raçador. Então, é uma coisa, galera, é muito insana. É uma dica que eu dou pra vocês, é muito boa, galera, pra você defender a sua base enquanto você tiver off. Esse aqui é bom pra colocar no teto, tá, galera? Em volta da sua base não é muito legal colocar o certo, colocar em cima no teto da sua base. É porque ele tem um giro de 360... Ele tem a visão em 360 graus, galera. De qualquer lugar que o cara chegar, o cara vai simplesmente tomar tiro do nada. E não tem como, não adianta tirar na forja, porque você não vai destruir a forja. Você vai ter que destruir o raçador, beleza? Você vai ter que destruir primeiro esses tetos aqui, pra depois você quebrar a forja, pra depois quebrar o raçador, beleza? Galera, outra dica que eu vou dar pra vocês aqui agora também. Deixa eu descer aqui. É a galera que gosta de colocar a porta, né? Pra que, num caso, embaixo da base, onde fica a pessoa que faz a porta, a base de porta, e aí embaixo fica pra ficar mais barato, né, galera? Pra a porta é mais barato do que a parede. Então, o que você vai fazer, galera? Se o cara colocar o raçador aqui, ó, no meio das torres, o cara vai vir aqui roquetar essa porta e vai roquetar também o raçador. São 4 C4 pra poder quebrar o raçador e 4 C4 pra quebrar a porta. Ou seja, se o cara vir, ó, e aqui também no meio, ó. Se o cara vir aqui e começar a roquetar ou colocar C4 aqui no meio, vai quebrar também o raçador, galera. Porque a mesma quantidade de bomba pra quebrar uma porta é a mesma quantidade de bomba pra quebrar um raçador, no caso, se for C4 ou roquet, beleza? Então, o cara roquetando a porta, automaticamente, ele vai roquetar o seu raçador, tá? Então, vai ser a mesma quantidade de bomba. Isso você vai acabar facilitando pro cara, galera. Porque o cara tem que quebrar a porta igual, no caso, se ele quer entrar pra dentro da sua base, pelo meio, ele vai ter que quebrar a porta de qualquer forma e, ao mesmo tempo, ele vai quebrar o raçador. Então, automaticamente, ele vai economizar as bombas, beleza? Então, agora, uma dica que eu dou pra vocês, galera. Primeira coisa, você vem com o caso... Isso aqui, galera, mas pra você, quando você for ficar off também, pra você colocar dentro da sua base. Você abre a porta e coloca no meio da porta, tropa. Agora, quando a porta fechar, olha só o que vocês veem. A mágica, que top, galera. É muito top mesmo. Aqui, galera, olha só. Deixa eu virar ele aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem aqui. Pronto. Olha, tá vendo a boca dele? Tá totalmente pra fora, galera. Isso aqui, se o cara passar aqui perto, ele vai começar a atirar no cara, galera. O cara vai ter que descarregar o raçador ou vai ter que quebrar a porta pra depois quebrar o raçador. E aqui, galera, se o cara roquetar a porta, ele não vai quebrar o raçador, tá? Ou seja, o cara vai ter que quebrar. Vai ter que gastar 4C4 pra porta e mais 4C4 pro raçador. Ou, no caso, o rocket, né? Então, galera, você vai automaticamente aumentar a quantidade de bomba que o cara vai gastar, né? Pra quem tem... Hoje em dia tem quase que todo mundo, na verdade, tem a preguiça de farmar a tropa. Então, já é uma dica aqui que eu dou pra vocês que é muito top, beleza? Pra colocar a porta de novo, no caso, se alguém for tirar alguma coisa, você vai ter que tirar o raçador do lugar e depois colocar de novo, beleza? Lembrando que você tem que colocar ele sempre no meio, tá, galera? Isso aqui, se você for colocar dentro da sua base, coloca quando você tiver off, tá? Deixa ela no cantinho. Quando você for ficar off, você coloca ela lá pra não ficar atrapalhando a passagem, né? Outra coisa também, galera, pra quem usa esse tipo de porta pro lado de fora, parede também, galera, é bom que vocês façam isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui na lateral também, e aí vocês vão conseguir entender melhor. Isso aqui, galera, faz de conta que é, no caso, o lado de fora da sua base, beleza? Galera, presta atenção numa coisa. Se você não colocar isso daqui, ó, é o que eu sempre falo pra vocês. Vamos ver pra vocês entender. Se você não colocar isso daqui, galera, o cara vem aqui, coloca as bombas aqui no meio e quebra essa porta e essa porta. Ou seja, o cara quebra duas portas com a mesma quantidade de bomba, entendeu? O cara consegue quebrar duas portas com 4C4, galera, porque são 4C4 pra quebrar uma porta. Então, o cara automaticamente quebra duas portas com a mesma quantidade de bomba que fosse quebrar uma. E agora, se você tiver isso daqui, galera, o cara só vai conseguir quebrar, no caso, quebrar uma, ó. Se o cara quebrar aqui a dali, depois ele vai ter quebrar essa parede que quebrou aqui. Tá vendo que a bomba vai pegar nessa parede, então não vai pegar nessa outra porta, galera. O cara vai ter que quebrar só uma porta, tá? Se o cara quiser quebrar outro, vai ter que gastar mais 4C4 ou mais 4 Rocket.